Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos fazer agora, seis horas da tarde, a oração da viração do dia. A oração do Salmo 23. Para você que tem faltado a saúde, tem faltado paz, tem faltado para você tranquilidade, tem faltado para você portas abertas, tem faltado um casamento, tem faltado uma família unida. Mas ele diz, e me chama muito a atenção, preparo uma mesa diante dos meus inimigos, adversários. Porque Deus não manda aqueles que creem correr, ou se esconder, ou se atemorizar diante daquela situação. Eu quero falar para você que algo que tenha, ou esteja te provocando muito medo, dúvidas, receios, insegurança, confie em Deus. Davi, ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Enquanto Davi confiou em Deus, sempre houve providências, sempre houve milagres, sempre houve livramento. É por isso que todos os dias nós vamos realizar seis horas da tarde a oração da viração do dia. Se você puder, feche os seus olhos, aonde você estiver. Se você tiver um pátio, um lugar aberto, como nós estamos, por isso um pouco mais de ruído, interferência, porque eu quero clamar diante do céu. eu creio que existe um Deus e que quando nós orarmos o céu vai se abrir. Deus, ele vai ser o pastor da sua vida. Deus, ele vai ser o provedor da tua vida. Feche os teus olhos. Deus, meu Deus e meu Pai, todos os dias nós estamos plantando uma semente de oração. É uma semente de lágrimas, de dor, ou de repente de dores. Eu estou orando por esse homem ou por essa mulher que estava no vale, da sombra da morte. Porque a doença que ela tem ou que ele tem é grave. Ela chegou ao ponto de tomar morfina. Os médicos já disseram para ela que eles não podem fazer nada. é por isso que nós estamos clamando diante do céu. Porque existe um Deus na minha vida, mas existe um Deus na vida dela. Um Deus que cura. Um Deus que não tem limites ou limitações que para o Senhor nada é impossível. que nesse momento, meu Deus, que ela se agarra ao Senhor, venha nascer a cura, o milagre, o livramento para essa esposa que tem sido traída, maltratada, que tem um marido que ela nem pode chamar de marido porque ele trai, ele troca ela pelo pelo vício, pelas drogas, pela bebida, por essa mãe que ela educou, ela se sacrificou e hoje o filho está preso no hospital, nas drogas. Meu Deus, o Senhor disse, o Senhor é meu pastor e é o que ela está dizendo agora e nada me faltará, entra com providência, com milagres que o impossível aconteça agora. Meu Deus, consagre esse copo com água e que quando ela beber, quando ele beber, eles bebam da medicina do céu, do milagre, de uma nova vida, uma nova fase, uma nova história. Se você crer, diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Davi, ele termina o salmo dizendo, bondade e misericórdia me acompanharão, me seguirão todos os dias da minha vida. Porque ele estava plantando. Isso lhe dava certeza que ele iria acolher. Compartilhe esse canal, essa oração com amigos, com familiares. Vamos fazer uma poderosa corrente do bem. Que Deus te abençoe e até lá. Vamos fazer uma desculpa. O que é isso?